Olá, águias! Eu sou Aida Martins das Peiras, tenho 64 anos, ex-costureira, moro em Catalão, Goiás. Sou da turma 25 Olhos de Águia. Conheci a doutora Tatiana no vídeo e no Facebook. Gostei muito, achei muito interessante e logo pensei, assim como a gente precisa de movimento para o corpo, assim é os olhos, eu creio nos exercícios. E aí fui falar para o meu médico, ele ignorou e eu tenho hipermetologia, presbiofídeos, sensibilidade à luz, uso óculos de grau o tempo todo e muita dor de cabeça. E eu tive que fazer um procedimento, a leis, para baixar a pressão do outro. E no primeiro ano foi muito bom, baixou, foi uma beleza, mas depois foi subindo, subindo, agora está alta também. E eu sempre querendo fazer esse curso. E agora eu consegui, agora eu consegui fazer a inscrição. Já tem mais de dois meses que estou fazendo os exercícios e estou gostando muito e já vi melhor. Já fico muito tempo, quase o dia todo sem óculos e já não uso mais o gel para lubrificar os meus olhos, já sim ter lubrificado os meus exercícios, vejo mais nítido e assim olhar longe, perto, eu já sinto uma diferença. e estou muito feliz e não tenho mais a dor de cabeça, porque eu tinha dor de cabeça constante e agora não tenho. E estou muito feliz, graças a Deus e o médico da Dra. Tatiana, que tem me ajudado muito. E eu estou melhorando cada dia mais, não só meus olhos, mas em todo. Na respiração, na circulação, na alimentação, eu melhorei em tudo. E estou cada dia fazendo os exercícios, já consegui encaixar isso nas minhas atividades, estou fazendo, estou muito feliz. Que Deus abençoe a todos e um abraço cada dia.